Fala galera, aqui é a Bia e eu estou de volta pra mais um vídeo pro canal, gente o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais porque vocês adoram esses vídeos de espionando, então gente eu vou espionar hoje toda a galera aqui dessa casa, então todos os youtubers, todas as pessoas que estão aqui com a gente morando aqui nessa casa né, nessa mansão aqui em Cancun, gente eu esqueço né, isso aqui não é uma casa, é uma mansão meu amor, a gente tá muito chique, mas é isso, eu vou filmar aqui bem quietinha, por isso que eu vim aqui fora, gente ó, eu tô aqui fora da casa tá, aqui fora da casa, porque nessa casa tem muita gente, a gente tá numa galera, então não quero que eles escutem né, que eu vou estar gravando e eu vou gravar tudo pra vocês, então vocês vão saber um por trás das câmeras assim, daquele jeito, sabe, do jeitinho que vocês gostam, mas então é isso meu povo, vamos filmar tudo né, então antes de qualquer coisa eu não deixo se inscrever aqui no canal, deixar muito like nesse vídeo, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação e claro, me seguirem lá no Instagram, arroba Beatriz, então é isso meu povo, vamos bem quietinho né, é isso, então bora pra gente dar uma olhadinha como está essa casa De cara nós já temos o João Vitor ali na sala, gente, o João ele passou por um perrengue bem grande, ele foi assaltado, ele perdeu a carteira dele, a gente não sabe como ele perdeu a carteira dele, se foi alguém daqui de dentro que pegou, não sei, mas outra carteira também sumiu daqui, a gente não acha que é da nossa galera, mas entra muita gente, sabe, pra trabalhar, então a gente não quer realmente falar que foi alguém, então a gente tá dando uma olhada em tudo, vai olhar as câmeras, de segurança e tudo mais, pra gente não acusar ninguém né, mas enfim, não sabe se eles perderam, mas duas pessoas né, a carteira sumiu um pouco estreita, enfim, então por isso que o João tá meio quieto, tá meio nada ele ali E eu vou continuar filmando a galera toda, mas só pra deixar vocês a par disso, o que está acontecendo né, então é isso, vamos continuar, ah né, ver o que a galera tá fazendo aí Vou pedir a câmera, com certeza tem câmera Não, não é isso, eu não fiz compra em funilaria nenhuma É gente, hoje ela teria Hoje ela teria é funilaria Então assim, fez 1338, 1338 O Pedro está gravando agora um vídeo comentando um pouquinho do que aconteceu né, da tour, da carteira do João Eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui também, porque como eu falei que eu vou gravar um pouco de tudo, eu vou gravar um pouco de tudo né, então do que a galera tá gravando também e tudo mais Tá todo mundo agora lá na sala gravando esse vídeo, conversando, debatendo que a gente vai ter que provavelmente sair e ir atrás dessa pessoa né Então hoje tá bem doido assim, o dia que normalmente nossos dias é o dia inteiro gravando, tudo feliz, hoje foi um dia mais tenso Então eu decidi gravar isso por trás das câmeras pra vocês, que na verdade é um, né, gravando sem ninguém saber Galera, tá todo mundo com medo agora, porque a Camila, o João e o Rezende foram ali fora agora E quando eu vim gravar, realmente tinha um cara aqui na nossa garagem, mas eles falaram que ele tava com uma arma Olá, meu Deus do céu, quem que é essa cara, essa pessoa, falou que tinha um cara com uma arma aqui fora, sei lá, é muito estranho Olá, e essa é a nossa garagem, entendeu, essa é a nossa galera que tá aqui, que tá trabalhando pra gente aqui né E tá todo mundo tipo desesperado, porque é muito estranho tudo isso que tá acontecendo, daí todo mundo tá debatendo ali na sala Por isso que é isso que eu tô gravando pra vocês, porque hoje o rolo tá sendo isso É eles mesmo, é os que trabalham aqui na casa Eles vão ver o que que é isso Gente, eu quase morri do coração Não é trollagem, gente É porque por que que ele vai tá com uma arma, né Tinha um cara com uma arma aqui na frente Ai, gente Tá todo mundo morrendo de medo Amiga, gente Gente, mas aqui é um condomínio, é só chamar o cara, o pessoal na guarida lá da frente Gente, eu tô com medo de ficar nessa casa, tô falando sério, eu não quero mais ficar aqui não Calma, amiga, calma Ai, mulher Ai, meu Deus Tá todo mundo querendo Tem que perguntar pra eles se esses caras não são... Mas por que que eles ficam lá fora e não ficam bem? O pessoal aqui da casa sumiu? Ah, tá entrando agora tudo agora, tá aparecendo tudo agora Esse é o cozinheiro, esse é o cozinheiro Galera, que estranho Que estranho O João tava falando com a Aila sobre alguma coisa Tavam os dois lá, bem longe, assim, conversando Não sei Mas acho que não tem nada a ver mesmo Que a Aila é um amorzinho Então não tem nada a ver, só estavam conversando mesmo E agora eu vou gravar o que que eles estão fazendo Eles estão fazendo os pá dos pés Eu vou gravar pra vocês isso Aqui, mas a gente tá lá Eu tenho um bem menino, eu acho que ele tá tipo real mesmo Eu gravei que isso aqui parei uma argola de volta Ah, respeita a minha Não, não tem o que eu tô falando Mas a argola é maior Ô, João, tirada Se uma marca chegasse pra lá Fala-se que ia te pagar muito bem pra nós com a vida A gente, se nós paga Tipo pagar já Fala-se que mal tem Fala-se que você ia ter que ficar uns seis meses sem bifote Ah, então tem que pagar muito bem pra não ter mal, hein, irmão Essa aqui é de arte ali Acho que eles comem isso de novo, né? Desde ontem, né? Já está de noite, como vocês viram Espionei todos aqui da casa Aconteceu vários B.O.s, né? Inclusive, vários B.O.s não, né? Aconteceu o B.O. do João Que foi bem tenso E a gente não sabe ainda Não encontrou O que está acontecendo, gente? Pô, meu Deus Que isso? Eles estão ali, acho que dançando e brincando Enfim, galera Mas eu termino o vídeo Mostrando mais um pouquinho pra vocês Desse povo muito louco Gente, alguém peidou, tô sentindo Cara, eu vou ter que falar um negócio pra vocês Eu gravei todos vocês Eu espionei todos vocês hoje Ah, pode acordar Espionei todos vocês Mostrei... Ixi, mostrei tudo, gente Todo mundo por trás das câmeras Eu vou processar Você vai processar? Então vem de processo, bebê Vem de processo 3, 4, 5, 5 Processados Processados Processada Mas é isso então, galera Ah, mostrei um pouco de tudo Todo mundo sem ninguém ver Você tá nesse vídeo, Ana Moscone E tem muita coisa tensa que você fez, tá? Você fez muita coisa Agora vocês vão saber quem é Ana Moscone Vocês vão saber quem é João Caetano Rezende, João Vocês vão saber tudo Eu sou eu E eu sou eu E assim que eu termino esse vídeo, gente Mas é isso Espero muito que vocês tenham curtido Não deixem de se inscrever aqui no canal Vou deixar muito o like Ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação E claro, me seguir lá no Instagram Arroba Beatriz Então é isso, gente Um beijo Todo mundo dá um beijo Beijo Show players Um beijo 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 Legenda por Sônia Ruberti